Opa gente, aqui é o Pedro de novo, vamos para a nossa sexta aula de estabilidade longitudinal estática. Lembrando, se pudessem ir a gente lá no Instagram, a gente vai agradecer. Então vamos começar aqui sobre os conceitos fundamentais. A análise de estabilidade representa os pontos mais complexos do projeto de uma aeronave, pois geralmente envolve uma série de equações algéricas difíceis de serem solucionadas e que muitas vezes só podem ser resolvidas com o auxílio computacional. Então vamos lembrar aqui dos sistemas de coordenadas. Isso aqui a gente já viu ou na primeira ou na segunda aula, não me lembro agora. Porém, vamos relembrar aqui porque ele vai ser importante agora. Vamos lembrar aqui o eixo X, que é esse eixo aqui que vocês estão vendo, passando pela parte horizontal da aeronave. E olhem essa seta que está em volta do eixo X, que eu estou passando aqui com o mouse para vocês poderem ver. Essa aqui, que ela é os respectivos momentos de rotação redor dos eixos, de cada eixo do avião. Então o avião pode girar aqui. Da mesma forma que no eixo Z, o avião pode girar dessa forma. E no eixo Y, o avião pode girar dessa forma. Aí o sistema de definição de estabilidade. Pode-se entender a estabilidade como a tendência de um objeto de retornar à sua posição de equilíbrio para qualquer perturbação sofrida. Basicamente, existem dois tipos de estabilidade. A estática e a dinâmica. A gente aqui, nesse curso, não vai falar tanto da dinâmica. Porque ela, para poder entender melhor ela, envolve uns cálculos muito complexos que não vão ser estudados nesse curso. Mas vocês vão conseguir entender bastante, porque senão eu não quero encher a cabeça de vocês por enquanto. Então, aqui é a definição de estabilidade estática. Ela é definida como a tendência de um corpo de voltar à sua posição de equilíbrio após qualquer distúrbio sofrido. Então, vamos olhar aqui, essa imagem aqui, de um corpo que está dentro desse vale aqui. Vamos imaginar que aqui é um vale. E a bolinha vai se mover nesse vale aqui, até ela ir parando e ficar nessa posição final aqui. Que é a estabilidade estática. E aqui tem a estabilidade dinâmica, que é o critério. A única diferença, gente, da estabilidade estática para a dinâmica, qual é o que é, Pedro? Aqui, o corpo também vai ter sofrido um distúrbio e ele vai chegar a uma posição de equilíbrio. Aqui, a única diferença é que está relacionada com o intervalo de tempo. Então, para um corpo acontecer isso aqui, vocês concordam comigo que vai precisar de um tempo para fazer isso. Então, a estabilidade dinâmica vai estar relacionada com o intervalo de tempo. E tem aqui a instabilidade dinâmica. Se após ocorrer a tendência de uma aeronave retornar à posição de equilíbrio, devido à sua estabilidade estática, o avião pode desfilar com aumento de amplitude e a sua posição de equilíbrio não será mais atingida, resultando em um caso de instabilidade dinâmica. Então, aqui é a estabilidade dinâmica, só que é o contrário. Se antes o corpo termina com uma posição só, aqui ele vai oscilar muito. E agora vamos aqui falar sobre o CG. Para se iniciar nos estudos de estabilidade, preso e balançamento de uma aeronave, é muito importante terminação prévia da posição do centro de gravidade, que a gente vai apelidar como CG. O CG da aeronave pode ser definido através do cálculo analítico de condições de balanceamento de momentos, ou seja, considere um ponto imaginário no qual a soma de todos os momentos do nariz da ponta até a soma da cauda são de mesma intensidade. Então, vamos entender aqui como determinar o CG. Pode se determinar o CG, o ponto de equilíbrio da aeronave, quando é um lugar onde não existe nenhuma tendência de rotação para qualquer direção. Então, imaginem um ponto da aeronave, que ali vai ser um ponto, você determinando esse ponto, ali a aeronave não pode, vamos dizer, ela não vai tombar a asa dela para um lado, o nariz não vai, né, ele não vai descer, né, e não vai bater no chão, nem a cauda vai cair para trás, né, ela não vai, a aeronave não vai, né, dar essas, essas tombadas, né. Então, o CG vai ser muito importante, né, porque imagina num voo, a aeronave do nada bate o nariz no chão. Isso aí, gente, é voo perdido, né, se não acontecer um acidente grave, né. Então, né, para determinar o CG, a gente tem essa fórmula aqui, né. Aqui a gente tem o W, né, que é o peso, o D, né, que é a distância, a gente usa o D já, usou bastante o D como envergadura. Aqui, né, para o CG, D é distância, tá bom? A gente poderia até trocar, né, aqui por um, sei lá, um ΔS, né, para não causar essa, vamos dizer, essa confusão. Mas, né, como as fórmulas, né, a gente não vai mudar, eu só estou explicando, né, vamos deixar como D mesmo. E, né, esse Ezinho aqui, né, grego, né, que é a letra sigma, significa somatório. Então, né, vamos entender melhor agora, né, aqui, sobre essa equação, através, né, vamos entender aqui um pouquinho, através, né, dessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, né, opa, peraí que eu passei. Então, né, para aplicação da equação é necessário adotar uma linha de referência, né. Isso aqui, né, a gente vai fazer usando, né, esse aeromodelo aqui, né, ou um avião, sei lá, aqui. Essa imagem aqui que vocês estão vendo. E, né, então, né, ele falou aqui, né, precisa de adotar uma linha de referência. Então, né, adotamos aqui a linha de referência, né, que é essa, que é a linha ref, essa pontilhadinha aqui, né, na frente. Então, né, agora vocês, que a gente já determinou ela, né, determinamos aqui uma linha de referência. O que que vamos fazer agora, Pedro? A gente vai, né, onde a partir de aí é possível obter as distâncias características da localização de cada componente da aeronave. Então, a gente, através dessa linha, a gente vai usar ela para determinar a distância da linha de referência até os principais componentes da aeronave. Pedro, quais são os principais componentes? Motor, asa, fuselagem e empenagem. Então, né, aqui a gente tem a D1, né, a distância 1 do motor. A distância 2 da asa, né, a asa, vocês não estão vendo ela aqui, né, nessa vista, mas é esse negocinho vermelho aqui, ó, tá bom? Nessa espécie, né, tá aqui no nada, Pedro? Não, aqui, ó, essa aqui é a asa aqui nessa imagem. Então, né, a D2 da asa, a D3 da fuselagem, né, ó, fuselagem. E a D4, que é a maior, né, da empenagem. Então, né, depois disso, vamos voltar ali na nossa explicação, né, para a gente ver o que a gente tem que ver. Então, né, depois de obter as distâncias da localização de cada componente, permitindo, assim, a determinação dos momentos por cada um desses componentes em relação a esta linha de referência. Então, né, depois que a gente determinou, conseguiu achar os momentos, uma vez encontrados os momentos individuais, o que a gente faz, né? Realiza-se a somatória de todos esses momentos, multiplica-se pela envergadura. Esquece isso aqui, gente, isso aqui tá errado. Eu mesmo, né, falei, né, gente, vamos tomar cuidado, né, com o D, né, porque eu achava que era envergadura, eu até escrevi aqui, né, porém tá errado, tá, gente, desconsidera, desconsidera isso aqui totalmente, é distância, né, não é envergadura. Então, se divide o resultado pelo peso total da aeronave. Então, não é isso que vai acontecer aqui, né, o peso, os momentos, né, aqui, né, com a distância, você divide pelo peso, né, do, pelo peso total da aeronave. Opa, peraí que eu tô voltando, não era pra voltar. Era pra ir pra frente. Então, né, os fundamentos de estabilidade longitudinal estática. Para que uma aeronave possui estabilidade longitudinal, é necessário a existência de um momento, né, pra trazê-la novamente para sua posição de equilíbrio após qualquer perturbação. Que, né, é o ponto de trimagem. O famoso ponto de trimagem, né, eu pesquisei aqui, né, trimagem e estabilidade. E, né, a definição do ponto neutro. O ponto neutro, né, de uma aeronave pode ser definido com a utilização mais posterior do CG, que representa a condição para a qual a aeronave possui estabilidade longitudinal estática neutra. E essa foi a nossa aula de hoje, beleza, gente? É, a próxima aula aí, né, a última aula, né, análise de estruturas aeronáuticas. E, né, se você gostou aí, deixa um like aí, manda aí pra alguém, né, que gostar desse assunto. Segue a gente lá no Instagram, porque tudo que a gente posta, é, a maioria, né, é lá. E, falou!